Professor, eu queria que você fizesse aquela velha avaliação da partida, da estreia, né? No primeiro tempo a BC ainda, eu não diria sofreu, mas encontrou um pouquinho de dificuldade ali para encontrar o caminho, depois que encontrou, parece que o negócio veio de ver, né? O que você avalia? É normal, né? Uma estreia, vários atletas não puderam estar à disposição por problemas da janela e era o início, né? Então, muitas peças diferentes, até eles se encontrarem, se conhecerem melhor, estrear em casa com o fator da torcida emocional, entender isso, o adversário, né? Que se fechou também bem. Então, acho que eram pontos normais. Claro que o quanto antes, se nós conseguíssemos fazer o gol, essa partida ia se tornar um pouco mais aberta e isso ia facilitar pelas características dos nossos atletas. Mas conseguimos e, no modo geral, eu saio contente, saio feliz, sabendo que temos muito e vamos precisar evoluir bastante, mas com o início desse é muito bom. Qual é o peso de uma vitória na estreia, sabendo que o segundo jogo já é um clássico, mais uma vez jogando em casa, como é que você projeta também, usa essa vitória como algo positivo também para o final de semana? Não, eu uso ela porque o campeonato é dividido em três fases, né? A primeira que você tem que classificar, a segunda para ir para uma terceira que é a final. Então, iniciamos em casa fazendo três pontos, né? Porque nós temos que estar entre esses dois primeiros colocados para classificarmos para a segunda fase. Então, acho que isso é importante, você somar os pontos de casa para que sempre você possa estar crescendo na tabela. Falando sobre os seus jogadores, você falou, né? A gente teve modificações aí, inclusive algumas delas por uma obrigação, já que você não tinha todo mundo à sua disposição. O Felipe Gassi entrou muito bem, né? Matheus Anjos também. Queria que você falasse do Felipe, que fez os dois primeiros gols, né? Não, o Felipe é um atleta, na excepção da palavra, muito dedicado, de muita força física. Um atleta com uma característica que é difícil se encontrar, que nós estávamos buscando, conseguimos. Então, agora, acho que é dar tempo a tempo. Tenho certeza que ele vai evoluir, ainda vai melhorar ainda mais. E fez uma estreia muito boa. Aqui no Frasqueirão, a gente, por alguns lugares, a gente encontra aquela frase ali, né? O maior campeão do mundo. A veces você tem esse recorde. Desde 2018, quando passou lá o Rangers da Escócia, né? Vocês aumentaram esse número nos últimos anos. Inclusive, você teve participação no ano passado. Nesse aumento, fica também como uma instigação para que você possa aumentar esse número distanciado. Nem penso dos escoceses, mas quem sabe até os brasileiros também? Com certeza. Com certeza, sempre o que nós queremos. Mas, para que possamos chegar nele, nós temos que vencer na etapas, né? E a primeira etapa é classificar agora, para ir para a segunda fase. Posteriormente, pensarmos nisso. Mas aí você tem mais algum... Tem dois anos de contato, é isso? Será que dá para sonhar com dois aí? Fechar essa conta? São 57, né? Aí fica mais pertinho de 60. Quem sabe aí, Renova mais um ano, 63, tá bom? Vamos aguardar que temos que correr atrás desse aqui aí. Tem esse primeiro, né? É isso aí. Valeu, obrigado. Valeu. Se o Marquiori de 2022 pudesse conversar com o Marquiori de agora, de 2023, ele teria algum conselho para dar para essa nova temporada? Eu acredito que a gente trabalhar cada vez mais, né? Porque é só assim que a gente consegue as responsabilidades dentro do que foi conseguido. A atingida em 2022, elas vão aumentando, né? Gera uma expectativa maior em todo mundo. Então, acredito que essas expectativas têm que ser muito prudentes, com muita pés no chão, né? Com muita humildade, com muita tranquilidade e transparência, né? Então, a gente não pode ficar iludindo ninguém. E sim, o que o Marquiori quer é ficar em silêncio e trabalhar para que possa ir avançando as etapas. Tchau, tchau. 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 Tchau.